Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Baia Barbosa e bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha pombogira. Eu até vim aqui com uma rosa vermelha no cabelo, né? Pra homenagear a minha pombogira, que é a Padilha Menina da Estrada. Eu tenho um vídeo no canal já contando a minha experiência, meu primeiro contato com esse ser, com essa entidade maravilhosa, que é a Padilha Menina. Tem aqui, vou deixar aqui no bloco de informações pra quem não viu, esse vídeo é um antigo, um dos primeiros do canal, né? Mas eu vou deixar aqui pra quem não viu, ir lá ver. E também tem vídeos aqui, em giras, trabalhando com ela e tal. Também vou deixar no bloco de informações pra vocês verem. Então, gente, eu vou falar primeiro como é a energia, como eu sinto a energia da Padilha Menina quando eu estou incorporando, né? Ou incorporada com ela. Bom, quando ela tá chegando, eu sinto uma energia muito forte. As pessoas pensam, ah, menina, ela é vinha, que não sei o que, é sutil. Não, gente. Não é porque a Padilha é menina que ela é sutil, não. Muito pelo contrário. Ela é uma energia muito forte, é uma presença muito ali, sabe? Muito forte mesmo. E eu sinto, por exemplo, da minha cintura pra baixo, eu sinto vibrar demais. Eu que eu mais, a parte do meu corpo que eu mais sinto vibração. Da minha cintura pra baixo, as minhas pernas, eu sinto vibrar muito, muito, muito. E quente, muito quente, muito quente. Então, essa área, né? Tipo, do meu ventre, assim, baixo ventre, eu sinto uma força muito grande vindo dali. Não sei, deve ser por conta do chakra, que ela acopla. Mas eu sinto uma força muito grande vindo dali. Parece que essa força vai expandindo por todo o meu corpo e vai me tomando aos poucos, sabe? E é assim que eu sinto. Ela é muito forte. Parece que eu tô dentro de um furacão, sabe? Eu não tenho muito controle dos meus movimentos. Não tenho controle de quase nada, pra falar a verdade. E as pessoas me perguntam, ah, você é consciente, você é semiconsciente ou você é inconsciente? Então, gente, eu me considero semiconsciente. Por quê? Porque eu não tenho muito controle sobre as coisas, né? Quando eu tô incorporada. E também, depois da incorporação, eu tenho apenas flashes de memória. Eu não tenho uma total lembrança das coisas plenamente. Não consigo me lembrar das coisas plenamente. A minha memória fica bem vaga. Eu sei que aconteceu alguma coisa ali. Eu sei que eu estava incorporada. Mas eu não sei exatamente o que aconteceu, sabe? Eu não sei explicar pra você o que aconteceu exatamente durante a incorporação. Eu tenho flashes de memória. Então, é isso. Basicamente, é isso. O que eu sinto da energia dela. É uma coisa muito presente, muito ali, sabe? Não tem como duvidar. Será que sou eu? Será que sou eu? Não. Porque ela se faz muito presente. Muito mesmo. E agora, eu vou contar como ela é, como ela age, né? Baseado no tempo que eu era mais consciente, vamos dizer assim, no início do meu desenvolvimento. Onde eu tinha mais lembranças. Porque se eu for me basear no que é hoje, a minha lembrança é muito vaga. Eu não vou conseguir falar pra vocês. Mas eu vou me basear no começo do meu desenvolvimento. Então, eu via que ela é um espírito muito alegre. Ela ri bastante. Parece que é um sorriso congelado no rosto. Ela parece muito feliz, sabe? Ela me passa uma felicidade. Eu me sentia muito feliz quando eu estava incorporada com ela. Eu me sinto feliz, né? E o que eu sentia era uma sabedoria fora do normal. Eu via coisas que, pra nós humanos, pra nós que estamos aqui na Terra, parece uma coisa muito complexa. Mas eu sentia uma sabedoria, uma facilidade de resolver problemas, sabe? Uma facilidade de entender ao meu redor muito grande. Claro que isso era da consciência da padrinha menina. Isso era dela, não era eu. Né? E ela... Isso que eu sentia. Eu me sentia muito alegre, feliz. E eu me sentia muito sábia, sabe? Com uma sabedoria que eu não entendia o porquê eu conseguia ver. E... Outra coisa. Ela não para quieta, tá, gente? Ela gosta de dançar muito. Rodar e dançar. E gargalhar. E eu acho que ela também vem com o intuito de quê? De passar essa alegria pras pessoas. De passar essa leveza. De passar, tipo assim, a vida tá difícil, mas você não pode deixar de sorrir. Você não pode deixar de agradecer. Entendeu? Sabe? Essas coisas. Ela, por mais que seja difícil, por mais que seja... Nossa, tá doendo, sabe? Tá doloroso. Ela parecia que passava uma coisa de... Olha, você tá passando por isso pra você poder evoluir, sabe? Sorria. Você está evoluindo. Sorria. A vida é linda pra se viver. Você teve a oportunidade de vir a esse mundo pra poder evoluir. É isso que eu sentia quando eu tava incorporada com ela. É... Quando eu consegui me recordar bastante das coisas. E eu aprendi muito. Até hoje eu aprendo com ela, né? Ela... Ela... Conversa comigo. Por intuição. Ela... Ela conversa comigo por sonhos. Ela é uma pombogira muito, muito maravilhosa. Eu sou muito grata por poder ser médium de padilha menina. E... Agora eu vou falar, assim, das coisas que ela gosta, né? Ela... Ela gosta muito de beber com tini. É... Assim, as bebidas mais doces, né? E ela coloca uma uva dentro da bebida dela. Agora eu não sei porquê. Ela coloca uma uva dentro da bebida dela. E... É... Ela gosta disso, né? Agora... Não sei se tem alguma coisa, algum mistério por trás disso. Porque ela também... Ah, gente. Ela também é uma pombogira que guarda um certo mistério, sabe? Um certo... É... Um certo segredo. A essência dela, sabe? Ela traz um pouco disso. Desse... Desse mistério. Com ela. E... Também... Ela fuma, né? Fuma cigarros normais e... Cigarro com sabores também. E ela... Gosta de roupas que têm brilho. Eu lembro que a primeira vez que ela pediu a roupa dela... É... Ela falou que queria uma roupa preta, vermelha, toda estrelada. Aí eu fiquei pensando... O que seria uma roupa estrelada, gente? Depois, né? Que eu fui comprar a roupa dela e tal. Aí eu fiquei no loja. Meu Deus. Eu fiquei procurando uma estampa. Uma roupa preta e vermelha com estampas de estrela, sei lá. Aí eu... Gente... O que seria uma roupa estrelada? Aí eu fui... Tô lá procurando a roupa. Bati o olho numa roupa com bastante brilho, sabe? Aí eu olhei e falei... Gente, será que é isso? Aí eu botei a roupa e me senti muito maravilhosa com a roupa, sabe? Parecia que ela tava ali me intuindo que era aquele tipo de roupa que ela queria. Aí eu fui e comprei a roupa. Aí depois... Chegou na gira, né? E perguntaram pra ela... E gostou dessa roupa? Ela é essa mesmo que eu queria. Assim, toda estrelada. Quer dizer que toda brilhosa, né? Ela tem um jeito muito peculiar de falar as coisas. Ela também joga, às vezes, enigmas pras pessoas, sabe? Quando as pessoas perguntam alguma coisa pra ela, ela responde com uma certa metáfora, sabe? Pra pessoa pensar, pra pessoa não ter a resposta, tipo... Ah, quando eu vou morrer? Ah, 30 de novembro de 2050, sabe? Não é uma coisa assim. Ela joga metáforas pra pessoa poder pensar, pra pessoa poder refletir sobre algo, entendeu? E ela gosta de usar coroas, adereços, né, gente? Como uma... Como bugira comum. Ela gosta de usar flor no cabelo. Ela já me pediu uma vez uma flor... Uma flor. Só que eu esqueci de comprar flor pro cabelo dela. E ela ficou usando a coroa mesmo. Mas eu não gosto também da coroa. Só que ela tinha me pedido uma flor. Eu vou... Vou até providenciar uma flor bonita pra botar no cabelo, né? O cabelo, quando ela estiver incorporada. E ela gosta também de perfume. Se perfumar, né? E ela... As pessoas dizem que minha voz fica bem fininha, sabe? Uma coisa bem suave. As pessoas já dizem que eu tenho a voz suave naturalmente. Só que ela fica com a voz mais suave ainda do que a minha. E... Ai, gente. Se eu ficar aqui, eu vou ficar o dia inteiro falando dela. Porque ela é muito, muito, muito maravilhosa. Eu amo muito a Padilha Menina. É... Quando ela falou o nome dela, eu me surpreendi. Porque até então eu nem sabia que existia a Padilha Menina. E... Eu, assim, eu fiquei muito maravilhada, sabe? Porque eu nunca imaginei... Nunca imaginei que eu teria essa entidade. Eu imaginava que eu tinha Mulambo, gente. Eu imaginava que eu tinha Mulambo. Por quê? Porque eu sou de Oxum. Eu sou de Oxum e algumas entidades falaram pra mim que eu tinha Mulambo. Realmente eu tenho uma Mulambo. Mas quem trabalha mesmo, quem é de frente, é a Padilha Menina. A Mulambo, ela só veio duas vezes. Eu posso contar pra vocês a minha experiência com Mulambo também. É uma boa ideia, né? Pra um próximo vídeo. Se vocês quiserem, vocês comentam aí. Fala da sua experiência com Mulambo, tá? Que eu conto aqui pra vocês. E... Foi isso, gente. É isso. Um grande beijo. Muito, muita tchau pra nós. Tchau.